Olá pessoal, Marcos André, Fiscal do Povo, hoje dia 25 de abril de 2022, nós estamos aqui em uma das principais avenidas do bairro Vila Eulália, dividindo com o bairro José Maria, mostrar aqui para vocês a situação que se encontra, essa esquina aqui, olha só pessoal, esse bairro constantemente tem essas cebozeiras aqui, eu vou chamar assim mesmo de cebozeira, agora eu me pergunto, as autoridades competentes de Petrolina, não importa que seja vereador, prefeito, deputado, onde estão vocês? Por que vocês não observam isso daqui? Eu venho aqui somente com o poder do povo e da mídia, vocês tem o poder da mídia, do povo e da caneta, e não fazem nada, por que não ir atrás dos órgãos responsáveis, puni-los, fazer com que eles paguem multa, porque o cidadão aqui se não pagar taxa de água, é que já vem incluso a taxa de esgoto, ele é penalizado, ele tem sua água cortada, ele sofre sanções, ele sofre punições, e essa empresa que está fazendo isso aqui, que no caso a Compensa, vai sofrer nada não? Vai deixar assim? Isso aqui tem dias que está desse mesmo jeito, umas quatro ruas mais ou menos, dá para vocês ver aqui no fundo do vídeo, dessa maneira, dessa situação, sem contar que nós temos aqui os comércios, carros, né? Uma casa de carne bem aqui na esquina, como que fica a situação desse povo? Olha só a situação que os carros têm que passar, e o fedor que fica nos pneus dos carros? É inadmissível, a gente está sempre fazendo esse tipo de cobertura dentro de petrolina, e a empresa toda vez é questão de falta d'água e esgoto estourado, e aqui no bairro Vila Olalha, parece que é o epicentro de esgoto estourado, constantemente e diretamente. Então fica aqui a nossa indignação, curta, comenta, compartilha esse vídeo, Marcos André, o Fiscal do Povo, até o próximo vídeo.